Música Oi Estila, tudo belezinha? Então tá bom Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de DIY Eu tô gostando muito de fazer esses vídeos assim, né? Tipo, você mesmo Mas é porque eu acho tão legal, sabe? Eu gosto de fazer essas coisas manuais assim Então é por isso que eu tô trazendo mais vídeos assim pra você Antes de começar o vídeo eu vou contar qual é esse batom aqui Super vermelho E ele é tipo um batom assim, estão entendendo? Ele é vermelho, mas ele é vermelho mesmo Vocês não estão entendendo a vermelhidão Que é isso aqui É muito vermelho Aí ele tá mais com um tom de laranjado assim Pelo menos o que eu tô vendo ali na telinha É que ele tá dando um tom meio assim, alaranjado Mas não é alaranjado Gente, ele é muito vermelho Sério, tipo um vermelho Quase de sangue É esse aqui da Latica, tá? Esse aqui é o número 20 Eu não sei se é por causa das luzes aqui Que eu tô dando esse tom meio de laranjado Mas ele é um vermelho, tá? Ele é bem vermelho Pode ver que se eu esconder assim, ó Um pouco da luz Olha lá, ó A cor que ele é Viu? Ele é um vermelho bem arregalado Gente, hoje o vídeo é pra ensinar a fazer essas orelhinhas aqui, né? Que é uma diadema de orelhinhas Que a Ariana Grande ama essas orelhinhas Ela sempre tem um monte de foto com essa diadema de orelhinhas Eu vou deixar passando aí pra vocês Então ela é uma diadema muito fácil de fazer Eu acho linda Eu sei que o Halloween já passou Mas sei que aqui no Brasil sempre tem umas festinhas meio atravadinhas assim mesmo Caso você ainda não tenha uma fantasia Então é fantasia de gatinho A diadema é super fácil de fazer Não precisa nem delugar nada Se eu colocar uma roupa toda preta coladinha E diadema e fazer uma maquiagem de gatinho Vai ficar show E eu acho que fica muito fofo também Pra quem gosta de tirar aquelas fotos Meio que no estilo Tumblr, assim Então eu acho que fica bem fofinho também Pra gente poder tirar aquelas fotos Eu sou apaixonada daquelas fotos Tumblr Mas sempre que eu tento fazer pra esse trem Nunca fica igual Sempre fica diferente Então, né? Entendeu Gente, então é isso E vem ver esse vídeo comigo Que ele é muito fácil de fazer Vem! E os materiais que a gente vai precisar É uma diara ou diadema, né? Como a gente chama aqui Esses araminhos que eu usei também no tutorial Pra fazer a coroa A tesoura Uma renda preta que você tem em casa Eu tinha um restinho dessa renda aí Por isso que eu tô usando ela É cola quente, tá? Gente, os ferrinhos a gente encontra em lojas de artesanato Eu acho que até em livrarias Dá pra encontrar, hein? Então eu vou começar cortando um pedacinho Que é o que tem pra fazer Um tamanho de uma orelha É... Como ele é bem macio Dá pra cortar com a tesoura Então eu vou cortar ele com a tesoura E vou, gente, ó Fazer tipo um círculo com ele Vou unir as duas perninhas lá Que a gente cortou lá embaixo E vou puxar pra gente poder fazer No estilo de uma orelhinha já Já ficar no estilo da orelhinha Ó, e eu vou dobrar essas duas perninhas aí Desse jeitinho, ó Pra ficar bem mais fácil, tá vendo? Na hora da gente encaixar na diadema Pra gente poder enrolar essa perninha, ó Como eu tô fazendo, tá vendo? Vou enrolando as duas perninhas Pra gente poder fixar ela na diadema Ou tiara também, né? Então faz E aí é só regular o tamanho da orelhinha direitinho Pra ver se vai ficar do tamanho da vizinha, né? Da orelhinha vizinha ou não E também colocar elas alinhadas, né? Pra não ficar nem pro lado Nem pro outro da cabeça Agora eu vou vir com a renda E vou, ó Passo a cola Bem por ciminha do ferrinho E vou vir com a renda por cima E vou colar Gente, é importante que a cola esteja bem quente Eu sei que às vezes queima o dedo Mas é só dar uma umedecida no dedo Com água mesmo Que dá pra passar por cima Sem queimar o dedo, tá? E eu vou fazer isso tanto na parte da frente E depois na parte de trás Ó, na parte de trás Eu vi que eu dobro Como se fosse fazer um triângulo E é só ir apertando bem E esperar secar Na hora que secar A gente vai tirar o excesso De toda a orelhinha E não precisa preocupar Que não vai soltar Porque a cola quente segura muito Então não tem perigo de soltar Ó, e eu cortei por baixo E deixei uma bordinha Pra poder dar um acabamento Mais bonitinho embaixo Então eu passo cola quente Dobra aquela bordinha que sobrou Ó, pra cima Pra gente poder esconder tudo Olha, vai ficar desse jeito Agora a gente vai fazer a outra orelhinha também E tem um detalhe, gente Tá vendo que a cola Depois que ela seca Ela fica branca Então deu pra ver um pouco na renda O que que eu fiz? Eu peguei delineador líquido Qualquer delineador líquido Que você tiver aí E eu passei por cima De onde tava a colinha branca Pra poder tampar tudo E não ver nada da colinha branca Pra ficar um acabamento perfeito mesmo Se você também tiver aquelas canetas Pra escrever em CD Que eu nunca lembro o nome delas Também dá muito certo Tá, gente? Gente, então É isso Gente, viu Como é simples fazer essa diadema? É muito simples E fica um amor Mas um amor mesmo Assim, então Tá, isso já vai pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar aquele joinha pra mim Que joinha esperta Assim, pra mim, tá? Então só ver se vocês gostam desse tipo de vídeo Ou não Comenta Compartilha o vídeo Pras pessoas que ainda não conhecem o meu canal E que não são inscritas aqui E se você também não é inscrito aqui Aproveita e se inscreve, tá? Tem um botãozinho flutuando por aqui assim Pra você se inscrever E ficar por dentro dos vídeos que virão por aí Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado mesmo de coração Um beijão E até o próximo vídeo Tchau